Desilusão 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 Que a malha ficou viúva Joana se apaixonou Maria Maria De sua morte Por causa do seu amor Te vai ser Muita Enfim eu tô desgraven Quando eu penso No futuro eu não Esqueço do passado Desilusão 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 Ai, melhor que tudo existe Uma fonte de água pura E quem beber daquela Vai não terá maior que o ar Desilusão, desilusão Tanço eu, dançamos A dança na surpidão Desilusão, desilusão Desilusão, danço eu Na dança na surpidão Danço eu, danço a você Na dança na surpidão Danço eu, danço a você Na dança na surpidão Desilusão Desilusão, desilusão Desilusão, desilusão Daí vai ter o que saiu Desilusão, desilusão Aaaaaah!